Olá pessoal, hoje eu trago o arroz doce com óleo de coco já tenho aqui arroz cozido com casca de limão, um pau de canela e uma pitada de sal, mais ou menos uma colher desta de chá sal, já cozi tudo agora vou acrescentar 200 mililitros de leite de coco isto é 200 mililitros um frasco desse, não sei como é que vão fazer se vão fazer com a lata ou com o goiço 200 mililitros de coco mais 200 mililitros de leite normal 100 gramas de açúcar olha, desculpa, esqueci-me de um detalhe foram 150 gramas de arroz pronto, para essas medidas todas que eu estou a usar os 150 gramas de arroz podem fazer com mais quantidade, dependendo da família que tenha com 200 gramas, 250 gramas de arroz e pronto, é isso olha, tenho aqui, há um segredo aqui que eu normalmente uso aprendi assim este pudim de velho que eu uso só um bocadinho só um bocadinho por exemplo, uma colher de chá com um bocadinho de leite vou mexer mexer escoar aqui um escorredor de uma paneira e depois vou colocar na panela quem quiser usar isto, usa quem não quiser, pode fazer mesmo branco eu gosto de fazer assim para dar aquela cor mais amarelinha mais coradinha e eu acho que fica mais mais apresentável mais bonito olha fica assim uma cor amarelinha o meu arroz doce eu gosto de fazer assim com coco sem coco é assim que eu faço fica mais amarelinho o mais cremoso é um segredo que já não é segredo, claro é um pudim de velho é deste que eu uso vocês podem medir em uma colher de chá mesmo no medidouro em uma colher de chá pequenininha para não levar muito já está está aí já pus nessa nessa tirinazinha pequenina essa tirininha e agora vou deixar aqui arrefecer depois vou fazer uma pequena decoração com canela em pó e pronto já mostro aí a decoração bem pessoal já acabei o arroz doce já decorei está aí a minha decoração já decorei com o nome da minha página está mais ou menos está mais ou menos não está perfeitinha já fiz tudo a mão e pronto é isso façam lá em casa façam lá em casa quem gosta de pudim flam tudo bem quem não gostar também pode fazer sem pudim eu gosto com pudim que dá aquela cor mais mais bonita mais amarelinha é que eu gosto e então façam lá em casa e façam bom proveito eu para a próxima vou trazer outra receita de frente já chega de sobremesa pelo menos por agora e olha metam likes na minha página que eu preciso de likes para continuar a divulgar esses trabalhos e pronto deixem as vossas dicas o que vocês acham o que não acham quem tem a sua receita que quer enviar para que eu possa apresentar na minha página envia e a pessoa vai ser mencionada depois é isso até a próxima beijo